Marta Pirran da Polônia Começa ali com o movimento sentado na trave, já cumpre com uma exigência de combinação da composição Meia volta mortal para frente, que lindo exercício! É muito difícil E agora ela quase cai ali na reversão para frente sem as mãos Que talvez ela tivesse a intenção de fazer ligada com esse mortal lateral Mas teve o desequilíbrio, então muito bonito a reversão terminando no equilíbrio E os saltos de dança que ela faz também são de alto grau de dificuldade Duplo giro também, grau de dificuldade muito alto Eu estou gostando muito da prova da Pirran Mortal para frente, grupado, pequeno desequilíbrio ali na tensagem A estrela sem as mãos, tem um valor de dificuldade alto Salto com troca de pernas Mortal grupado, acredito que a intenção dela fosse fazer essa sequência ligada Salto ligado diretamente com o mortal E aí foi bem para a pontinha da trave Sai de duplo mortal para frente Com impulsão nos dois pés Uma saída muito difícil Principalmente de cravar, de acertar a chegada